E aí galera, estamos aqui mostrando pra você, prepara pra você ter noção aí, ó. Lagoa aí que já tá secando, né, pra você ver. Os bebedores, aquela água, isso era água pura estranha aqui, ó. Em janeiro que eu tive aqui, olha pra você ver. O que que sobrou aí, ó. Lá do outro lado daquilo, pra você ver. Tudo é mesmo que o mato já cresceu em volta. Olha o gado aí, cuidado, o gado sofre, tá menina. Fica começando aqui em Tambacuri. Tá vendo aí? Observa bem também ali, olha. Na frente ali, pra você ver, olha. Isso aqui era água pura. Em janeiro desse ano. Pra gente ver como é que o pessoal aqui no Tambacuri sofre, tá? Falta de água. É isso aí, meu amado. Não despediça a água, tá? PR. Danilo Nunes. Deus o abençoe.